E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar porque seu HD desliga HD. Bom, eu tenho um SSD que está instalado no Windows e dois HD para armazenamento. E quando eu instalei o SSD, ele ficava desligando os outros HD e eu não sabia o que era. E era lá na opção de energia. Vou ensinar como desativar isso, porque quando ele estava ativado, eu estava jogando e dava aquelas travadas, aquele congelamento, porra, não sabia o que fazer. Mas daí eu vim em sites gringos e resolvi trazer esse vídeo para vocês. Então, bora lá. Vai que eu vou mostrar no Windows 10. Os outros Windows é a mesma coisa. Vem no Windows 10, no menu iniciar, clica com o mouse direito, vai em panel de controle, vai em sistema e segurança, vai em opções de energia, vai em alterar configuração do plano. Agora clica em alterar configuração de energia avançada. Aqui vai mostrar o disco rígido assim, beleza? Beleza? Clica aqui. Ele vai estar em 20 minutos, beleza? Vocês cliquem a zero e dão aplicar e dão ok. Aí pega e reinicia o PC. Nunca vai mais acontecer aquele congelamento que tu tem no computador com mais HD. Se é que vocês me entenderam o que eu quis explicar nesse vídeo. Eu acho que sim, né, galera? Se não entenderam, deixem nos comentários aí do vídeo. Deixem aquele gostei, favoritos e inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu e fui. E aí E aí Obrigado.